Se você acredita que música é essencial nas nossas vidas, que deveria haver mais gente dedicada a ela e gostaria de poder incentivar, saiba que pode e não vai te custar nada, a não ser destinar até 6% do seu imposto de renda para o ensino dessa arte que aqui em BH é feito magistralmente pela Fundação de Educação Artística. A instituição Sem Fins Lucrativos, criada em 1963 por um grupo de artistas e intelectuais, dá aulas gratuitas a jovens carentes e precisa de ajuda para continuar formando novos talentos. Uma caminhada nada fácil, mas que se tornou realidade para este jovem de 25 anos. Posso afirmar que a Fundação me deu uma carga aqui de informações, de conhecimentos e de vivência com a música muito grande. De forma alguma eu conseguiria arcar com os custos porque, primeiro, um professor bom é muito caro. E sem contar que o valor de um piano é muito caro. E como Luiz, outros jovens talentos estudam aqui na Fundação de Educação Artística sem pagar nada. Todos fazem parte de um projeto que usa a música como o principal instrumento de transformação. Eles deixam para trás muitas outras coisas que poderiam travar o seu desenvolvimento ou levá-los para caminhos perigosos. Então isso transforma a vida, o futuro deles e transforma a vida deles e das famílias. Atualmente a Fundação tem 119 bolsistas e o objetivo é atender ainda mais pessoas que nem sempre têm condições de pagar por uma aula. Mas para que isto aconteça, a instituição precisa de doações para tornar a música aqui neste palco ainda mais bela e transformadora. Meu grande sonho é integrar uma grande orquestra. Ser bom no que eu faço, mostrar para as pessoas a arte da música, a beleza que é a música. E ajudar a manter essa iniciativa é bem fácil e barato. Na verdade, de graça. Com a campanha Transforme-se o Imposto de Renda em Música, o contribuinte pode direcionar até 6% do imposto devido para a fundação. O valor é abatido e depois devolvido em abril ao realizar a declaração de ajuste. Ah, e a quantia pode até ser maior caso doador queira. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem contribuir, mas o prazo está acabando. Só vai até o dia 29 de dezembro. No site da fundação há um passo a passo muito claro. A pessoa pode fazer isso no banco do Brasil, mas pode também fazer via internet. Ivana e Ederson são doadores. Sempre que podem, estamos aqui para acompanhar de perto a beleza do trabalho da fundação. Eu sempre fui admiradora do trabalho, da seriedade, da alta qualidade, do ensino da fundação. Música, para mim, é um bálsamo para muita coisa. Eu tenho um filho que é músico, inclusive, né? E isso faz com que a gente se sinta muito feliz. Ajude, no site da fundação de educação artística, clique em transforme seu imposto de renda em música sem gastar nada. Tem que ser até depois de amanhã. Sem ser pelo imposto de renda, também dá para ajudar a fundo perdido. Acesse o site fundação educação artística, tudo junto, sem cedilha e tio, ponto org, ponto br. Uma boa noite para vocês.